7.9, escala Richter, e ainda está tremendo tudo. Alerta de tsunami na praia. E eu sozinha em casa. Quarta-feira, 16 de setembro, 8 horas e 11 minutos da noite, e eu estou com muito medo. Foi um sismo que se registrou poucos minutos antes das 8, 7.9, escala Richter, e a região de Coquimbo, e se ha decretado alerta de tsunami, como tu dicas, aí está, a informação que...